Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa receita é uma gordice, gente Batata frita, porção de batata frita com cheddar e bacon Gente, tem coisa melhor que isso? Não, não tem, gente, tá fácil de fazer Super fácil Não é necessário usar, só a maquininha que eu usei, né? Que frita sem óleo Você pode usar normal em casa mesmo com óleo ali Não tem problema, tá? Não é porque eu tô usando aquela que vocês também tem que usar aquela Tem muita gente que não tem Eu só usei aquela porque ela é bem prática E a minha mãe ganhou da minha irmã Então eu usei aquela lá Mas fica gostosa também, de outro jeito também fica Viu? É só deixar ali no papel ou toalha, né? Chupando bem o óleo pra ficar bem sequinha Ficar ótimo Então, né? Fiquem comigo Continua assistindo esse vídeo Não esquece de deixar no curtir pra batatinha frita Que eu sei que todo mundo gosta Tá super deliciosa Assista o vídeo, um beijo E até a próxima receita, tchau, tchau Bom, gente, pra começar a nossa receita de hoje, né? A nossa porção de batata com cheddar e bacon A nossa gordice, como eu falei no começo Nós vamos estar utilizando, né? Um pedaço de bacon Você corta ele em cubinhos Vamos utilizar também, ó O... Como se diz? O cheddar Fugiu a palavra, o cheddar Que eu comprei no mercado que eu mostrei naquele vídeo, ó Da comprinha 400 gramas Da comprinha do dia Comprei um saco de batata também De batata congelada de 2 quilos E vamos usar azeite E... A nossa... Air fryer Não sei falar direito, gente Mas é aquela fritadeira que... Faz sem óleo, sabe? Que não precisa utilizar óleo Como se diz, Emily? Air fryer É, aquela leite da linha Essa aqui, ó Fryer Fryer, é fryer Então, gente Aí eu vou mostrar pra vocês Vou começar fritando o bacon primeiro, tá bom? Bom, vou começar a fritar o bacon, né? Jogar aqui Agora, né? Eu vou dar uma fritada E... A hora que estiver pronta Eu mostro pra vocês, tá bom? Tá bem fritinho assim, ó Tá bem crocante Você já pode tirar, viu? Não precisa deixar muito não, ó Bem crocante, sabe? Só pra gente jogar em cima mesmo da porção Igual é servido no... Esses restaurantes, nesses lugares Que servem porção de batata, né? Tirar aqui Desligar o fogo Senão vai queimar Tá bem tostadinho Se você quiser colocar Alho fritinho também assim Fica gostoso, viu, gente? Mas eu vou colocar o bacon Com o cheddar Se você não tiver cheddar Pode colocar... É... Mussarela Derrete um pouco ela e joga Depois... Eu vou ensinar pra vocês como que faz Ó, o óleo sobrou aqui Eu vou deixar aqui E... Vou fazer a batata agora Fica assim, ó Bem crocante, ó Deixa aqui escorrendo um pouco a gordura, né? Que é a batata Não vai ter... Vai ter quase nada de gordura Só vai ter a gordura dela mesmo Então a gente vai deixar um pouquinho E eu vou mostrar pra vocês Como fazer a batata Bom, gente Se vocês quiserem estar utilizando o óleo Vocês utilizem Quem tem essa daqui, ó Já sabe mexer Mas quem não tem Eu vou mostrar A gente abre aqui, ó Às vezes você viu lá Na loja Quando a dúvida de compra é nossa Mas será que é sem óleo? Gente, vocês tem que passar um pouquinho De óleo no fundo Não é muito É só um pouco Mas... Ela não é totalmente sem óleo Vou passar com isso aqui Porque eu não achei o pincelzinho Não é sem óleo, sim É, praticamente sem óleo, né? Só que vai só um pouquinho Aí eu vou pegar aqui, ó Virei no papelzinho E vou dar uma passada No fundinho dela aqui, ó Só pra dar uma... Pode ser com o pincel Pode ser com o pincel Pode ser com o pincel Mas que a maioria fica tudo aqui, ó Mais um pouquinho Porque senão Ela não vai dar aquela crocância, né? Pronto Só mais um pouquinho Aí passa mais um pouco Ó Vocês viram, ó Só passei um pouquinho Tá um pouco brilhosa no fundo Agora eu vou colocar a batata Vou abrir, ó Tá congelada Tirei agora pouco pra descongelar E você... E você não coloca muito Eu não sei se... Se todas elas têm a mesma capacidade, né? Eu vou colocar só metade A minha vasilha tá aqui E eu vou colocar só metade Pra poder assar, né? Assar não Fritar Mas batata grande Você coloca aqui Ó A quantidade que eu coloquei é a metade A vasilha é essa A minha mão tá aqui Metade Aí nós vamos fazer o quê? Vista Nós encaixamos E vamos ligar na tomada Bom, gente Eu já liguei Eu vou colocar A 180 Eu vou colocar 180 Por Uns 10 minutinhos, né mãe? 10 minutinhos Coloquei com... A 10 minutinhos Aí A hora que ficar pronto A gente vai abrir, né? Dá uma olhada Ver se tá bom Se tá do gosto Se não tiver A gente coloca mais um pouco Mas, gente Toma cuidado Porque ela queima, viu? Não é porque É... Sem óleo essas coisas Ela vai falar que ela não queima Ela queima sim Então daqui a pouco Eu volto pra mostrar pra vocês Ó, gente Espejei metade Do sachê, ó Mais ou menos metade Ó, ele é assim Tá bem? Deixa eu focar Bem pastoso Ó Metade Agora o que nós vamos fazer? Eu vou aquecer um pouco Ele no micro-ondas Pra dar uma derretida Que ele tá assim Não tem como a gente Colocar na batata Quero que ele fique um pouco Ó, ó Meio líquido, sabe? Meio pastoso Meio líquido Pra gente poder jogar Em cima da batata E esparramar por todas Porque se jogar desse jeito Não vai dar certo Então eu vou colocar aqui Um minuto Coloquei numa vasilhinha de vidro, né? Que dá pra colocar no micro-ondas E vamos dar uma derretida nele rapidinho Um minuto Só pra dar uma aquecida E a gente poder mexer Porque até uma colher Tomando cuidado Pra não queimar, viu, gente? Olhar Dá uma mexida E a nossa batata Já tá Quase tronta Gente, olha Ele vai mudar de cor Então eu vou deixar assim, tá? Não vou deixar muito mole, não Só deu uma aquecida Só pra poder jogar em cima da batata Cancelei E agora vamos, ó Ficou assim E agora vamos colocar Né? Vamos lá ver nossa batata Bom, gente Ele apitou Então vamos abrir Pra dar uma olhada Ó Ainda não tá bom É uma Ela ainda tá Cru Então nunca siga, né? Direito O que tá escrito lá no papel Ela é super quente O que tá escrito lá Então eu vou colocar mais Uns 10 minutinhos Mais uns 10 minutinhos E daqui a pouco eu venho olhar de novo Pra mostrar pra vocês Gente, não é porque eu tô usando isso Que eu não tô querendo falar pra vocês assim Que passando Que fritar na Na panela é ruim Porque muitas vezes tem gente que não tem Isso aqui Minha mãe ganhou Da minha irmã, né? Minha irmã deu de presente pra ela Ela não tinha comprado Mas assim Ela é útil Mas se você não tem Pode fritar na panela mesmo De casa, gente Não tem problema não, viu? Bom, pessoal Eu deixei mais 10 minutinhos Ela ficou assim, ó Pra mim ainda não tá bom, sabe? Ela não tá sequinha Ela tá super quente Tem que ficar um pouco mais sequinha Então eu vou colocar novamente E Isso de encaixar E vou deixar mais Uns 5 minutinhos Aí a gente já abre E eu já mostro pra vocês E aí já vai tá bom Bom, gente Agora já Deixei mais 5 minutinhos Agora eu vou tirar Ó Agora ela tá boa assim, tá? O que que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui, ó Ela tem Deixa eu mostrar pra vocês Ela tem essa válvula E nós conseguimos remover, ó A base fica aqui E nós removemos a tigelinha Agora eu vou colocar aqui pra vocês Espero que dê certo Que não caia, né? Porque tá muito quente Gente, é muito fácil De fazer essa batata Em casa A gente compra porção, né? Paga caro Até porque a quantidade É uma porção Você compra ele rapidinho Na hora Ó Você coloca de novo Deixa eu encaixar direito E A nossa porção de batata Está aqui Agora eu vou incrementar ela Pra vocês Bom, gente Vocês me desculpam Me desculpem Porque agora vai ser a hora Bom, quando a gente compra lá O salzinho tá na mesa Mas no caso aqui A batata vem sem sal Então você joga um pouco de sal Em cima Não muito de sal Só pra dar um Um gostinho de sal na batata Porque ela vem sem sal Se você quiser mexer com o garfo, né? Um pouco Pega a mão de sal Aí o que nós vamos fazer agora? O garfo O cheddar que eu derreti no microondas Eu coloquei nesse saquinho Plástico, viu? Mas tá limpo Ó É o saquinho próprio Pra congelar É As coisas no freezer Carne Essas coisas, ó O saquinho próprio Então eu coloquei aqui Fiz uma bisnaguinha Vou fazer um furinho Vou fazer um pequeno furo aqui Pra gente jogar por cima, né? Precisa ser muito Deixa eu ver Acho que já deu O tamanho certo Agora o que eu vou fazer? Deixa eu ver Ó, gente Fiz o furinho Ó E agora nós vamos Ó Jogar por cima Olha, gente Que sofrência Olha a parte mais difícil É jogar aqui Difícil nada, olha Que delícia É uma porção Você pode fazer em casa No sábado Ou na sexta-feira Faz um peixinho frito Alguma coisa Fica muito gostoso Faz um lanche em casa, sabe? Um cheeseburger em casa Você pode até tá fazendo Hamburguer caseiro em casa Eu não tenho a receita não Mas acho que eu vou É, hamburguer caseiro em casa Ó o nome Hamburguer caseiro em casa, ó Pra cavar Bom, vou colocar Tinha bastante Então eu coloquei tudo Ó Foi tudo Minha irmã já tá comendo ali Tadinha Ela tá querendo já Vou colocar o bacon Né? Ela tá sequinha E você pega Agora a pior parte também É jogar o bacon aqui por cima Assim da sua batata Não é nada calórico, né, gente? Imagina se fosse Vou colocar tudo Que é bem gostoso Quem gosta de tomar cerveja, né? Acompanha com uma cervejinha Como eu não bebo, então Comigo vai coca Vai refrigerante Qual que tiver Tudo vai Menos cerveja essas bebidas Bom, gente Ó, vou colocar pra vocês Olha a nossa batata Com cheddar E com bacon, gente Olha, que delícia Ela tá crocante, ó Hum, gente Tá muito gostosa Só vai ficar com água na boca Vai fazer em casa rapidinho E a batata, gente Não precisa ser É... Daquela marca que eu usei Pode ser qualquer marca de batata É bom você fazer Com batata congelada Porque geralmente Pra fazer porção Eles usam no estabelecimento Eles usam assim Congelado É mais prático Mas se você quiser tentar fazer em casa Você consegue fazer em casa Mas Está aqui a nossa batata A nossa porção de batata com cheddar bacon Se você gostou dessa receita Não esquece de deixar um curtir Se inscreva no canal Que eu tenho certeza que você vai querer saber mais receitinhas básicas Assim, caseiras Um beijo pra vocês E até a próxima receita Tchau, tchau E eu vou ficar aqui com a minha batata deliciosa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau